Fala galera, beleza amigo? Voltando com o vídeo pra vocês. Galera, tô aqui com o Garmin 245.000, então se você tem ele e foi correr e tá pra milha em vez de quilômetro, tá gente? Então se você não sabe mudar, vou mostrar pra vocês agora como trocar de milhas pra km, tá? Como você pode ver aqui ó, 7km aqui e tá em milhas, beleza? Então pra você mudar galera, simples, tá? Você vai tocar aqui ó, nesse botão do meio aqui você vai pressionar ó, vou pressionar o botão, ok. Aqui agora você vai descer nesse botão aqui, desce até, ó vai descendo, pode descer bastante aí galera, ó. Até essa opção aqui ó, até sistema, certo? Feito isso, você vem nesse botãozinho aqui ó, no azul, dá um toque. Ok, agora você vai descer novamente nesse botão aqui ó, desce até, unidade. Estando aqui em unidade, você vai fazer o que? Você vai tocar nesse botãozinho aqui, azul. Toca aqui ó, dá um toque. Ok, você percebe que tá aqui ó, distância em milhas, beleza? Então como você quer KM, você vai fazer o que? Você vai tocar novamente no botãozinho aqui, azul. Tocou, agora você vai ter a opção de milhas e embaixo aqui, quilômetro, tá? Pra você fazer isso, você vai simplesmente descer nesse botãozinho aqui ó, desce pra cá, pra quilômetro, ok. Agora você vai ativar no botãozinho azul, novamente. Tocou aqui ó, ok, distância, quilômetro. A partir do momento, você, quando você iniciar a sua atividade aí, vai marcar certinho aí, como quilômetro. Se você preferir milhas mesmo, você faz o mesmo procedimento e coloca milhas, mas se você preferir KM, que é quilômetro, faz o procedimento que eu mostrei no vídeo. Um abraço pra vocês e fui!